pode trazer o carrinho já assim menos um DPS a porra, tem que pegar a caixinha e esquecer reseta aqui, entendeu? ah, tem que matar aqui reseta, está resetando resetando os bichos, deixa a gente resetar volta não, na verdade tem que ir dentro, né? porque eles vão ficar resetando toda hora então matou o assassino, cara assassino aí que está um scout aí vou te dar líder pra quê? pra você marcar, pode ser? não, não, não vou marcar não, mas eu falo, você marca, entendeu? o que significa can't? quente quente é não, né? pedir para me ajudar dando desconto não sei o bicho aí, gente eu consigo colar não, não sei não isso aí não dá não esse cara aqui é agora mata esse comandante aqui ó pegar a caixinha ali já não não eu desiste muito rápido vai devagar aí tá tá equipado eu passo por aqui pelo cantinho ó aí não sei se vai nascer ou não nasceu? eles tinham que matar os abd's que eles continuam sejam não não conseguiu pular os três últimos os três antes desses não não pt não estiver sincronizado aqui é impossível fazer esse lugar aqui não o não é assim mesmo pt de hélio fg é foda cara o que está sem félixo sem tanque aqui não já é cuidado com o tab hein castiel é é é mas você também é é é é doido em caixão, pts que você montou? eita cu caixão como é? caixão ta aqui na ob pega a base de cima aqui oitado cara, o cara não fez nada pior que ele deixando ta aqui no pc ah iluraram o boss depois o mago ta? vai no boss que que tem eu gente vem vem dps aqui, vai no meu target dps no meu target, deixa o caixão la ta ai começando ai que merda, lorou tudo vamo gente, bate ai aqui paulinha, no meu target não calma, tava carregando imp rs rs oh aqui ó Só perda Não vai faltar não, ficou boazinho mesmo Fala não, Mario Já pegou isso aqui? O que? Já Não, peguei não, tem que quebrar a Vera primeiro Eu queria ver se o cara lá aqui me matava da repente Pegar eles por trás, entendeu? Não diga não, Paulo, o palmeirense é masoquista, ele gosta de apanhar com o Reflex Tô morrendo aqui, ó Será alguma coisa? O que? Ombreira Não sei, 20M eu acho Ombreira de que? Eu quero, já Ó, eu pago o pé, gente Ó A gente não quer nada não, cara A gente paga o pé Tá sumido, Batata Não dá nada Eu vou passar certo Eu peguei um item na auto-instância, tá? Eu queria Fala o loot aí, gente, pelo amor de Deus Mata caixinha Tô morrendo, a gente não conseguiu não matar nada, tá vindo ali, ó Tô morrendo, a gente não conseguiu não matando nada, tá vindo ali, ó Vem serão, vem serão, vem serão Pronto, já tem um ombreira e uma boca Tô matando Vem serão Se você tinha esses set, eu vendi ele Tava precisando de dinheiro Bom, pra mim, zerou o cooldown ali, galera Cuidado pela ajuda Várias D's relaxed Vailean Aí, vem uma ceramic também Aê', veio uma ceramic Entra aqui Vou pegar são Vai cal Deputy Abriu o portal Vou para a minha Sombie Nada Ai que leva, dor alguma coisa alguma coisa deixa eu ver pera aí deixa eu porrada foi oi leori que você não disse que é naquela instância lá vez tropa arpa pra mim não é uma coisa eu posso rapidinho é que eu precisava aí também não mas pode dropar dos outros também não sei se dropa amarela que eu já dropei azul já mas é aquela que tem a forma é o cara que merda 8 o saquinho de manastone só veio lixo o que que ela fez deslogou o cara vai fazer para mim 6 a 35 mil vai dar 215 e a bola ele é ó 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 pega a base que acaba ai leori que caralho se eu tivesse dinheiro eu comprava o restante é eu vou pôr parte por parte vou pôr essa e até que eu pegar outro eu faço dinheiro para outro tá mas ah ah tá dizendo tem mais dano câmera com fazer guarda-lo aqui ou celular razão puro em tour te ano qual hor grit bullets na aí aí ch curta aqui ó o cara é o cara pareceu o o aer Jac 이렇게 manочку tem студia agora não né é para o europa namorada apad pra Eu perdi, me lasquei É bom fazer essa hora, se quer ver você vem peterrando É bom, João Puta que pariu Relogou que é foda, mano A gente foi pra dar 5? Que teve? A gente foi, 250 cada um Tá, porra Aí eu vim em vontade Agora é só 2 horas da manhã É, eu fui comprar o mouse, tapete Fui comprar um bocal de porra aqui Tapete? Tapete? Tapete de dança? Que que o mouse tinha a ver com o tapete? Não me imaginei, que o cara joga raio chutando Tapete Eu comprei o mouse massa agora aqui, velho Comprei com 2 botões laterais que funcionam os 2 agora no jogo Eu sei Quanto você pagou nisso? Paguei 42 Use seu canal O botão esquerdo é o que loga a conta do asmo O do direito é o que faz o ap3, né? Ah, é Arq, eu vou no ICM primeiro, tá? Tranquilo Então eu aplico Uai, o arq tá de raiz de 3, velho Tá duido Boa, eu acabei de chegar Tô fazendo um APT pra... É, ele acabou de falar É, a diária de índia Tô fazendo a diária de índia Ai eu quero, manda pra mim Tá querendo ir Bala, eu vou lá, eu vou lá fazer uma instância A ver se dropa lá Tá difícil E nesse chão Uuuuh, chão Fome 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 Mas agora eu quero ir Tira 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 A gente tá fazendo um diário de índia Tô na ICM Acho que eu vou fazer a partida de FIFA 14 aqui então Depois eu vou fazer uma song Partiu Best Partiu Best Partiu Best Ajuda os nubes Tá ainda pra BT, velho? Aí, aí, eu faço BT pra ajudar os outros A gente não sei, mano Boa noite, tudo bem? Boa noite Boa noite Boa noite Ô, Paulinha Oi Você se importa se eu fizer a instância mais tarde? Eu tô pedindo ajuda lá Alô, alô Pauler 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 Oi, 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 oi Oi O que vocês estão fazendo? Eu vou fazer a instância mais tarde? O que vocês estão fazendo? Não, nem mas que eu uso, pô Não, nem mas que eu uso Pô Beleza Boa, eu vou descer aí Para que a skin é da crafeitada Ai, velho, caiu Eu vou descer aí Eu vou fazer com vocês Eu vou fazer com vocês arcos Invita aí Invita a qual chá? Choque o erro, pô Que isso? Ai, você não vai que tem outro Esse elmo você pegou em LDR? Ou se foi em DR? Esse elmo foi em DR Quer dizer, ele veio pra mim o primeiro em É look danoar reliquário Porque eu fiz 10 vezes É, mas só que aí no segundo eu peguei um peitoral e quebrei Podia ter segurado o peitoral Deixa eu ir em sangue, tô ali rapidão, já volto É o tempo só que eu chegue Demora, velho, já vai sair Rapidinho, porque eu comprei o negócio na mão do cara aqui Oi? Tem quantos tickets dá, Glória? Deixo, foi demasiada São todos os tickets que eu me dou É, 124 Assim como... Tem que pegar a gente geral se tu ganhar todos Tem que sim, eu vou ir só depois que eu completar o set Porque daí com as medalhas eu vou pegar joias Mas ganhar todos os tickets é quase impossível É verdade, ainda mais pra mim Tá faltando o que aqui, Nishan? Nenhum sei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?